Em dia, Neste, muito obrigada pelas informações. Deve ser votado dentro dos próximos dois meses o projeto de lei que tramita na Câmara Municipal de Belo Horizonte para substituir o dinheiro durante o pagamento das passagens de ônibus. E o passageiro, hein? O que achou da nova tecnologia? A ideia é que os usuários possam pagar usando cartões de débito e crédito por QR Gold, cartões inteligentes recarregáveis e aplicativos em smartphones. Nós estamos discutindo a emenda substitutiva para que o cidadão não tenha nem que enfrentar essa série de partes para entrar dentro do ônibus. Para simplesmente clicar, gerar aproximação e seguir viagem. O projeto deve ser votado em dois turnos na Câmara até março. E caso sancionado, as mudanças já devem ser implementadas no primeiro semestre deste ano. Dona Laide já paga as passagens somente por meios digitais. Uso aplicativo, uso cartão, abasteço por aplicativo, nas maquininhas. Implantar esse sistema na totalidade vai facilitar? Desde que tenha um período de transição, o pessoal ir se adaptando, né? Eu acho que sim. Aproximadamente 70% de quem anda de ônibus hoje em BH paga as passagens usando meios eletrônicos. Seja através de aplicativos ou cartões como esse. O desafio da capital é garantir o acesso a estes meios aos outros 30% dos usuários que continuam pagando os bilhetes em dinheiro. O aplicativo hoje é fácil de usar ou não? É fácil, mas às vezes ele trava com a câmera da catraca. Se você tivesse a possibilidade de não usar mais o dinheiro, você optaria por não usar? Sim, bem mais fácil. Por isso que às vezes eu opto pelo QR Code. E aí E aí E aí E aí E aí